Música Representante povo e reparlamento nacional preocupa, recontagem votos de município união, lhe o se gráfico nebe, forçai o se secretariado técnico de administração eleitoral, tamba-taca para público. Música 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 Nune most deputada Angelina Sarmento, russibancada PLP até tem, está e precisa ao serviço ao profissional, Nune labele prejudica o funcionamento do serviço, tamba público precisa ter resultado cada município. Sim, e também a hora é uma barra que me lamenta mais, tamba-me, e a contagem de votos, no meus apuramentos, nem se limita em uma barra que a Tula Beleba participa, onde acompanha a contagem de votos. E também me lamento até também. Mais bem, e a divulgação, e a média, e a televisão, e também, e também, e a minha input data, e o apuramento, quando há dados que aumentam, e a mudança, e a transparência, e o processo, e a contagem de votos, mas é uma barra que questiona, e, e, em que até está, pela simu crítica, para a Tula Beleba, e a futuro, a Tula Beleba, e a contagem de votos, apuramento municipal, apuramento nacional. A mim, está em la transparência. No nosso lugar, para o povo tem que arrer. Néberrusso, está em serviço, e de Hansena, lá merece a Tula Beleba. Lá merece. É o povo do Tula Beleba. Lá, o povo é a qual é, mas o povo é a Tula Beleba, mas o povo é a Tula Beleba, o povo é a Ivo, a Tula Beleba, matam, sem uma corrona, se a colher, se o telefone, mas nós somos, lá, o povo é a Tula Beleba, Esta é a transparência. Resultado provisório, apuramento municipal, eleição parlamentar, que está em Rádio, partido do CNRT, líder, o porcento, Rádio, 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 e enquanto FRATELIN, reten por cento Rádio, 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 em Rádio, Zé, M诸, Dúlce da Costa, da GMN.